Planeta Atlântida 2019, tô aqui com a rapaziada do seu cu, que é os cariocas mais gaúchos que a gente já conhece. Mais uma vez no Planeta, de volta ao Planeta, pergunta que ninguém iria fazer. E a emoção de tocar no Planeta? Bom, a gente tá muito emocionado, o time tá completo hoje, a gente vai fazer um showzaço hoje. Showzaço. A gente tá muito amarradão de estar aqui no Planeta, mais uma vez. Coisa boa, 15 anos de carreira pra celebrar no Planeta. Exatamente, já tá ficando mais velho, já são 18 agora, né? Mas a gente, mais um ano no Planeta, mais um ano de show bacana. Muito legal, é mais uma atração confirmada no Planeta 2019, acompanha as redes sociais da Atlântida, beijo!